Então se nós não respeitamos o planeta, se nós não cuidamos de extrair do planeta só o que é necessário, isto vai refletir nas nossas reservas individuais. Então as nossas reservas também vão sendo minadas. E isto termina numa incapacidade de ter força, de ter energia, de ter disponibilidade para tratar daquilo que nos cabe, para tratar da nossa tarefa atual naquele momento. É somente quando nós estamos bem firmes, somente quando estamos bem decididos nesta focalização e neste uso no planeta e conosco, daquilo que é necessário e que não estamos nos desgastando ou desgastando o outro ou desgastando o planeta, é aí que nós vamos ter a energia para perceber, para nos aproximar daquilo que nós chamamos a consciência única ou único. E aí Obrigado.